Que o bem e a paz estejam plantados nos corações de vocês, com atenção, disciplina, comprometimento a tudo o que vocês se colocam à disposição para estarem presentes. Que o estado de presença seja algo preservado, apoiado em cada uma face da sua mente, para que efetivamente a elevação da consciência seja orquestrada pela consciência de si, para que repouse os enraizamentos necessários para colocar em prática aquilo que se ouve, aquilo que se vivencia e aquilo que se diz estar aberto a executar. A vida encarnada é o reflexo perfeito de como estar a mente de cada ser aqui encarnado. Quanto mais zelo tem a mente, mais a vida encarnada repousa em uma paz, leveza e tranquilidade. Quanto mais barulhos, desatentamento com a mente, ausência de disciplina, O caos repousa instalado no campo externo, como se o fora fosse completamente diferente do dentro. O todo e o vazio ao mesmo tempo unidos, o todo revestindo-se nas mais diversas faces do vazio e o vazio unindo-se em sua imensidão dimensional, repousando o todo dentro de cada um de vocês, como um grande ouroboro, que segue os seus ciclos intermináveis, sedimentando o início e o fim. O fim é o início de todas as jornadas energéticas e espirituais, assim decretadas e manifestadas em suas experiências espirituais. Que todo o cosmos neste momento receba todos os direcionamentos aqui colocados, empreendidos e firmados, para que a permanência de cada um aqui neste planeta, seja diante da maestria do céu, de todos os seres aqui plantados e disponíveis, em consolidação da aliança entre os céus e as terras, assim pondo o contato direto às dimensões, lembrando que a primeira camada umbralina é a invigilância da mente. Não há de se falar em zonas umbralinas como algo distante, quando estar a vivenciar o caos da mente, a desordem, a indisciplina, a ausência de qualquer vigilância dos pensamentos, dos atos e das palavras. Esta é a primeira zona umbralina. Este é o primeiro vale tenebroso que os encarnados vivem, ainda com os espíritos acoplados em seus corpos físicos. Bem-aventurados aqueles que empreendem um exercício contínuo da prece, da vigília, para tocarem em momentos, espaços, a esta primeira zona umbralina, empreendendo uma vida que toca os céus a cada instante, não em busca de perfeição, mas em busca cada vez mais de equilíbrio, de equilíbrio, 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 coordenando a mente, orquestrando as dores, liberando-as em todas as oportunidades possíveis, transformando as pérolas efetivamente em verdadeiros cristais, as pérolas como verdadeiros diamantes a serem preservados, liberando-as pedras por onde vocês andarem. Não vale a pena subir a montanha da vida com tantas pedras que são rancores, amarguras, tristezas, sentimentos de vinganças, feridas abertas e não escolhidas a serem cicatrizadas. Assim seja. Legenda por Sônia Ruberti